Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bem, salve Maria Imaculada! Vamos para mais uma catequese, mais uma formação católica para o dia de hoje. Quero falar para vocês, gente, sobre um assunto não tanto polêmico, mas é um fato, é constatado, né? É constatado na história. É muito comum vocês verem nas televisões, muitos protestantes, o pastor expulsando demônios, né? De processos e nas igrejas dos nossos bairros também, as igrejas protestantes, pentecostais dos nossos bairros também, é muito comum nós nos depararmos com esse tipo de coisa, de pastores ou outros ministros expulsando, entre aspas, angibulavelmente, expulsando demônios e, pior de tudo, mas o mais engraçado de tudo, eles conversando com o demônio. usam até o microfone e colocam na boca do diabo para que o diabo possa falar alguma coisa. Entretanto, eles acusam a nós, católicos, de nós falarmos com os santos, isto é, nós pedirmos aos santos que rogue a Jesus por nós no céu, sendo que isso é altamente baseado nas sagradas escrituras, você vai encontrar isso no livro do Apocalipse, você vai encontrar no Antigo Testamento, por exemplo, no livro de Macabeus, Jeremias, rezando pela cidade de Sândena, por Jerusalém, lá tem essa passagem que fala isso, né? Com os santos nós não podemos falar, né? pedir a intercessão, agora falar com o diabo, eles podem, não é pecado, etc, etc e tal. E, gente, está na hora, está na hora de nós, católicos, acordarmos e, não estou dizendo entrar em guerra, não é pecado, jamais, jamais, mas defender mesmo de fato a nossa fé de sempre. Como que a gente defende a nossa fé verdadeira, a nossa fé de sempre? O Francisco tem um jeito muito, é dar uma dica muito simples para isso. Primeiro, é vivendo-a na sua plenitude, na sua totalidade, é não negando, não negando a nossa fé, é vivendo-a, seja qual lugar nós estivermos. E, segundo, se você tem os argumentos para poder se defender, para defender a sua fé católica, defenda, não tenha medo, certo? Não tenha medo. Então, minha gente, podemos sim pedir a intercessão dos santos, podemos sim, eles estão conscientes no céu, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério, nos deixa isso de modo muito claro, eles estão vindos no céu conscientes e, no Espírito de Cristo, eles sabem de tudo o que acontece com a gente aqui embaixo, com a gente aqui na terra, certo? Lembrando que nós invocamos a oração dos santos, e não evocamos. Evocar é diferente de invocar. Evocar é querer que a pessoa esteja de presente, certo? Para fazer atos mágicos. Invocar não, invocar é pedir ao santo, aquela santa de devoção que reze para nós. Portanto, se os pastores de igrejas protestantes podem falar com o diabo, por que nós não podemos falar com os nossos irmãos que precederam na fé e que já estão na glória eterna, já estão no céu? Podemos sim, gente, podemos sim. Paz e bem, salve Maria Imaculada, fiquem com Deus e uma excelente Páscoa.